Minha gente, vamos de notícia agora? Presta atenção, hein? Eu chamo o Douglas Magalhães aqui na cena de novo porque um motorista de aplicativo está sendo acusado de praticar assaltos. Mas a versão da família é outra. Diz que ele não praticou assalto. Ele, na verdade, teria sido vítima. Vítima de criminosos. Vamos entender melhor essa história? Põe na cena! Na madrugada do último sábado, o CIOSP acionou uma guarnição do Bepetú por pelo menos cinco vezes para assaltos registrados na região da Aruana. A guarnição do Bepetú tratou então de diligenciar e em determinado momento encontrou um carro, um Renault Logan, igual ao carro que estava praticando os assaltos. A polícia então fez a abordagem. Três pessoas no interior do carro. Estas pessoas foram levadas para a delegacia plantonista. Lá na delegacia chegaram cinco vítimas de cinco assaltos diferentes naquela madrugada. Neste momento, o homem que estava dirigindo o carro narrou para a polícia que não fazia parte daquele esquema de assalto. Ele era motorista de aplicativo e tinha sido acionado para levar aqueles dois elementos e em determinado momento ele foi forçado a dirigir enquanto os assaltantes faziam a rastal. Mas a narrativa dele na delegacia não valeu de nada. Ele foi levado para fazer exame de corpo de delito e já está na penitenciária. A família contesta e diz que o motorista de aplicativo é inocente. Vamos ouvir a família. O que a senhora sabe sobre toda essa história? O que a gente sabe é que Adriano é um pai de família, casado com minha filha há quase dois anos, e trabalhador, carteira assinada, serviu à pátria, ao exército brasileiro durante alguns anos, inclusive fora do país, uma pessoa de ficha limpa e saiu de casa para trabalhar e não voltou. E a gente, enquanto família, ficamos desesperadas, começamos a divulgação, né, porque a partir de 10 horas da noite ele não respondia mais o telefone, e isso minha filha entrou em desespero e nós também, enquanto família, e aconteceu o que aconteceu, uma vítima, né, presa, e eu digo a você, por infelizmente ser uma pessoa negra, entendeu, porque é mais um número, é mais um negro preso, é mais um Uber assaltado, que não foi o primeiro e nem vai ser o último. Os marginais que forçaram ele a fazer isso, já tem antecedentes criminais em relação a isso. Além de motorista de aplicativo, o seu gerro tem outra atividade? Tinha, ele era a segurança de um prédio ali na, em frente ao Shopping Jardins, e recentemente tinha pedido demissão para trabalhar junto com minha filha, que é a esposa dele, que tem um reforço escolar, e ele estava fazendo transporte escolar e trabalhando de Uber ao mesmo tempo, já que iria render um, ia ter uma renda maior para a família. Doutor Maurício, o que se passou realmente? O que é que o seu cliente contou para o senhor? Douglas, o processo é público e a defesa não pode entrar em detalhes ainda, porque não houve audiência de instrução, mas de acordo com a audiência de custódia, nós arguímos algumas falhas processuais, e arguímos também algumas falhas materiais em relação ao fato que aconteceu, e a justiça entendeu por bem não praticar as medidas cautelares e fazer a liberdade provisória do oro afragranteado. Então a justiça acatou aquilo que a polícia arguiu no seu BO? Não, a juíza entendeu por bem manter o oro afragranteado preso, até que o juiz que vai cuidar do caso analise o nosso pedido de defesa. Informações já circulando nas redes sociais, que o seu cliente foi espancado. Isso, na audiência de custódia, ele informa em depoimento lá, inclusive os autos foram remetidos para a curadoria de assuntos e atividades policiais do Ministério Público e para a corrigidoria da Polícia Militar. Hoje, o meu cliente, o oro afragranteado, se tornou um número aqui no estado de Sergipe, nós temos certeza e convicção que iremos provar todo o alegado, e em breve a sociedade sergipana vai ver o meu cliente na rua, de cabeça erguida, com a família, provando sua inocência. Os dois marginais acusam o seu cliente? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento? Em nenhum momento, nem as vítimas e nem os outros oro afragranteados. Era só isso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.